O que você já está convidado? Tem que ir de verde, viu? Um vestido verde bonito, dia 1º de fevereiro, se Deus quiser. Eu quero você lá ao meu lado, quando eu estiver assumindo a presidência da Câmara dos Deputados. Aí nós não fazemos inveja à tomba, viu? Quem que acha que foi o maior prefeito na história de Santa Cruz, deixa ele pensar. Mas depois de fevereiro, eu na presidência da Câmara, garibaldo e ministro, que tomba não, não souça, mas você vai ser melhor prefeita do tempo em hoje. Está certo, Tom? Está certo? Vou estar com raiva quando ali estamos. Maravilhoso. Agora uma coisa que eu gostaria de dizer antes de encerrar, a garibaldo está por chegar. Não adianta só eleger a prefeita, e como você sabe disso, e o vice-prefeito. Porque na escala política, tem o presidente da República, governador, senador, dizendo, água sim, voto sim. Água não, voto não. A água chegou, e eu, claro, conseguiu, voto sim. Agora, depois tomba, disse, voto não, caribaldo. Você ganhou aquela, mas depois daquela, tchau. Então, meus amigos... Então, meus amigos... Então...